Vão sambar, pô. Então é maior aí, Cadu. Ó a parte do alto aí. Pra gente dividir. Alô, Morro do Turano. Alô, Tijuca. Alô, Matinha. Alô, Salgueira. Alô, Jacarepaguá. Alô, Rodinina. Alô, Rua Jordão. É. Alô, Inhaúma. Ô, Sorte. Complexo do Alemão. Manchita, alô, Copado. Por aí, Copado. Segura aí. Hoje é dia de festa e todos os terreiros ouve o mar e a. Hoje é dia de todos os santos, bom dia pra simbolizar. O couro tá comendo essa hora também na casa de sinhar. Até cobra deve tá fumando minha gente por lá. Auei, 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 A Nessa hora também na casalha e senhar Até cobra deve tá fumando minha gente curar Aue, 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 aue Hoje eu quero saber como está minha banda, não quero curar Aue, 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 aue Hoje eu quero saber como está minha banda, não quero curar Olho ruim é pior do que praga de mãe e madrinha Olho ruim também seca, qualquer pimenteira na vida Macacos me mordam se a gente não tá cheio de magia E se eu estiver, assim a batira Maria Até no bom tempo também não se pode confiar, Maria Eu já vi chover, contemendo o sol quente, Maria Seguro o meu rão de pele, desconfiado, ficou Maria Toma com Pedro, mas sempre com o olho no peito, Maria Na Bahia, minha gente, os tontores trocam noite e dia Porque os baianos não dormem com os olhos dos olhos, Maria Aue, 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 aue Simbola! Hoje eu quero saber como está minha banda no pé do lar Aue, 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 aue Chegou! Hoje é dia de festa, hoje é dia de festa Hoje é dia de todos os santos, bom dia pra se moligar É que o couro tá comendo nessa hora também na casa e sinhar Até cobra deve tá fumando e a gente curar Auei, 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 auei Hoje eu quero saber como tá minha banda no teto com cá Auei, 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 auei Hoje eu quero saber como tá minha banda no teto com cá Olho ruim é pior do que praga de mãe e madrinha Olho ruim também seca, qualquer pimentaira na vida Macacos me mandam se a gente não tá cheio de magia E se eu estiver, a senha vai tirar a mania Até no bom tempo também não se pode confiar, Maria Eu já vi chuveiro, com tremendo sol quente, Maria Seguro morrer de velho, desconfiado viu por Maria Fuma com Pedro, mas sempre com olho no pinto, Maria Na Bahia, minha gente, os tapones trocam noitinha Porque os baianos não dormem com as olhos dos outros, Maria Auei, 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 auai Hoje eu quero saber como tá minha banda no teto com cá Aue, 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 aue Depois eu quero saber como está minha banda no pé do contrário Tá iniciado o trabalho, vambora, tá um pagode aí Muito bom, hein, cara Esse violão tá achando Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora Ai, esse aluque é só meu Nem a lua do céu Há de me ver sorrir Se der pra dividir Deixe um pouco pra mim Eu nunca mais diri Que a vida quis assim Ai, esse aluque é só meu Nem a lua do céu Há de me ver sorrir Se der pra dividir Deixe um pouco pra mim Eu nunca mais diri Que a vida quis assim E juro que vou guardar Dentro do coração O segredo e da paixão Basta um sorriso, um aceno Um abraço, teu veneno Meu pedaço de ilusão Nem vou me desesperar Se você vim de lá Maltratado pela dor Conta seu pecado, por que importa? Quero é mais sentir o seu calor Vem amor Vambora, compadre Ai, esse amor que é só meu Vem a lua do céu Há de me ver sorrir Se der pra dividir Deixe um pouco pra mim Eu nunca mais diri Que a vida quis assim Ai, esse amor que é só meu Vem a lua do céu Há de me ver sorrir Se der pra dividir Se der pra dividir Deixe um pouco pra mim Eu nunca mais direi Que a vida quis assim E juro que vou guardar Dentro do coração Os segredos da paixão Basta um sorriso, um aceno Um abraço, teu veneno Meu pedaço de ilusão Nem vou me desesperar Se você vim de lá Maltratado pela dor Conta seu pecado, por que importa? Quero é mais sentir o seu calor Quero é mais sentir o seu calor Quero é mais sentir o seu calor Quais são as três palavras que o mundo diz Amar, viver e ser feliz Quais são as três palavras que o mundo diz Amar, viver e ser feliz Eu que não sei o que é a felicidade Eu morro e não deixo saudade Eu que não sei Eu que não sei o que é a felicidade Eu morro e não deixo saudade Amar eu sempre amei Mas nunca fui correspondido Estou vivendo sempre à beira do perigo Feliz Não sou feliz Estou vivendo sempre à beira do perigo Eu que não sei o que é a felicidade Eu morro e não deixo saudade Eu que não deixo saudade Eu que não sei o que é a felicidade Eu morro e não deixo saudade Eu que não sei o que é a felicidade Eu que não sei o que é a felicidade Já é demais Um coração tão sofredor Já é demais Um coração tão sofredor Eu que não sei o que é a felicidade Eu que não sei o que é a felicidade Não um som maior, hein Não um som maior que eu vou cantar Vou relembrar de Jorge Aradão Jorge Aradão e Luiz Claudio de Colher Aprendi lá no pagode da Tia Dó Eu nem quero lembrar, depois desse tempo passei Apesar de você, me via como eu E foi tudo ruim, mas me tem mesmo assim E pensei hoje sei que você não é nada pra mim Eu nem quero lembrar, esse tempo passei Apesar de você, me via como eu E foi tudo ruim, mas me tem mesmo assim E pensei hoje sei que você não é nada pra mim E o tempo que passou percebi, tanta coisa que eu iria perder Se ficasse esquecendo de mim, todo dia só pensando em você Por isso que eu quero esquecer E eu nem quero lembrar, desse tempo passei Apesar de você, me via como eu E foi tudo ruim, mas me tem mesmo assim E pensei hoje sei que você não é nada pra mim E o tempo que passou percebi, tanta coisa que eu iria perder Se ficasse esquecendo de mim, todo dia só pensando em você Por isso que eu quero esquecer E foi tudo ruim, mas me tem mesmo assim E pensei hoje sei que você não é nada pra mim Ô linda mulher, mulher Mulher, mulher, mulher Você não terá o meu amor, pode tentar o que quiser Já levou o meu nome na macumba pra me amarrar Tentou diversas vezes me prejudicar Mas minha cabeça é sã O que pode é meu amigo e pediu a seu irmão Damião, pra reunir a garotada E proteger meu amanhã Meu amanhã O que pode é meu amigo e pediu a seu irmão Damião, pra reunir a garotada E proteger meu amanhã A verdade você nunca me pertenceu Você me trouxe o passo Foi risando que era meu Você não passou de um caso que nasceu por um acaso Seu amor não era eu Seu amor não era eu Quando teve a conclusão Que o meu pobre coração Não abrigaria você Pra que é que tem? Passou-me caluniar Mas a patócrata de corre não deixou me derrubar Não deixou me derrubar Passou-me caluniar Mas a patócrata de corre não deixou me derrubar Você não terá o meu amor Pode tentar o que quiser Vai levar o meu nome na macumba pra me amarrar Já tentou diversas vezes me prejudicar Mas minha cabeça é sã O que faz é meu amigo e pediu a seu irmão Damião, pra reunir a garotada E proteger meu amanhã O que faz é meu amigo e pediu a seu irmão Damião, pra reunir a garotada E proteger meu amanhã Na verdade você nunca me pertenceu Foi seguindo meus passos E visando o que era meu Você não passou de um caso que nasceu por um acaso Seu amor não era eu Seu amor não era eu Quando teve a conclusão Que o meu pobre coração Não abrigaria você Passou-me caluniar Mas a patócrata de corre não deixou me derrubar Não deixou nem vai deixar Passou-me caluniar Mas a patócrata de corre não deixou me derrubar Não deixou me derrubar Passou-me caluniar Mas a patócrata de corre não deixou me derrubar Mergulhei na cachoeira Mergulhei na cachoeira Fui bem fundo pra buscar Meu amor nega Jurema É o que pode me salvar Meu amor nega Jurema É o que pode me salvar Mergulhei, mergulhei na cachoeira Fui bem fundo pra buscar Meu amor nega Jurema É o que pode me salvar Meu amor nega Jurema É o que pode me salvar Nesse mergulho encontrei a paz e muito mais pra viver Que também traz alívio aos meus as para não padecer Ó rei da justiça, mostrai-me o destino no teu caminhar Que a fé fortalece e me enobrece pra luz encontrar Faço oração ao santo protetor Por a minha dor, minha dor de amar Mergulhei, mergulhei na cachoeira Fui bem fundo pra buscar Meu amor nega Jurema, é o que pode me salvar Meu amor nega Jurema, é o que pode me salvar Nesse mergulho encontrei a paz e muito mais pra viver Que também traz alívio aos meus as para não padecer Ó rei da justiça, mostrai-me o destino no teu caminhar Que a fé fortalece e me enobrece pra luz encontrar Faço oração ao santo protetor Por a minha dor, minha dor de amar Faço oração ao santo protetor Por a minha dor, minha dor de amar Faço oração ao santo protetor Por a minha dor, minha dor, minha dor de amar E Paulo Henrique, uma cidade, meus parceiros Do terreiro de criouco Para a Zona Oeste Salve, salve A levada do partido alto Seu tempero me deixa bolado É o meu misturado Com o bebê No teu colo eu me engolo Eu me enrolo Até numa casinha de saber Como é lindo o balado Debaixo dessa sua saia budê Quando roda no bamba Só queria fazendo o fuzuê Minha deusa, esse seu encanto Parece que vem me lê Ou será que é um jogo de jongo Que fica no colo bandê Eu só sei que o som do atuque É o truque do seu balance Metacola comigo porque Tô amando você Quando o canto da sireira Reluziu no seu olhar Acertou na minha feia Conseguiu me enfeitiçar Envenenando o seu perfume Que me faz o seu refém Eu sou isso que tem o nome Que nenhuma estrela tem Tô comendo o descoce Tô comendo em sua mão Nunca imaginei que fosse Mergulhar na tentação Essa boca que me beija Me enlouquece de paixão Te entreguei numa bandeira A chave do meu coração Seu tempero me deixa bolado É o mel misturado com dendê O teu colo eu me mola Eu me enrolo até numa casinha de sapê Como é lindo o balado Debaixo dessa sua saia Codê Quando roda no bamba Querê Fazendo fusoê Meu Deus a esse teu encanto Parece que vem me lê Ou será que é um jogo de jongo Que fica no colo bandê Eu só sei que o som do atuque É o truque do seu balance Metacola comigo porque Tô amando você Quando o canto da sereia Quando o canto da sereia Reluziu no seu olhar Acertou na minha veia Conseguiu me enfeitiçar Tem que ganhar o seu perfume E me faz o seu refém Meu sorriso tem rumo E nenhuma estrela tem Tô comendo desse doce Tô comendo em sua mão Nunca imaginei que fosse Mergulhar na tentação Essa boca que me beija Enlouquece de paixão Te entreguei numa bandeja A chave do meu coração Seu tempero me deixa bolado É o mel misturado com vender No teu colo eu me embolo Eu me enrolo até numa casinha De saber Como é lindo o balado Debaixo dessa sua saia Quando roda num bamba Querido Fazendo tudo se suer Minha deusa Esse seu encanto Parece que Vem me ler Ou será que é um jogo De jogo Que fica no colo Bandeiro Eu só sei que O som do batuque É o truque Do seu balance Eta cola comigo Porque Tô amando você Lalaia 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 Eta cola comigo Porque Tô amando você Bonito Tiago Mezampli Fala aquele peixiguinha Vambora Mais uma vez Ué Eita Alô Turano É nóis Aqui cor no terreiro Perua de é Faz inveja pra gente Que não tem mulher Perua de é Faz inveja pra gente Que não tem mulher O jacu tá de preto velho Há uma festa de aô O jacu tá de preto velho Há uma festa de aô Oi tem filha de Ogum De Oxalá De Emanjá O cama de Oxó Se é caçador Olha a viva Nanã Nanã O cama de Oxó Se é caçador Olha a viva Nanã Nanã No morocou E o E o E o E o E o E o E o No terreiro de preto velho Faz inveja pra gente que não tem mulher Faz inveja pra gente que não tem mulher O Jacu tá de preto velho, é uma festa de aô O Jacu tá de preto velho, é uma festa de aô Pois tem filha de Ogum, de Oxalá, de Emanjá Mucama, de Oxalá, se é caçador Olha a Viva Nananá, naô Olha a Viva Nananá, naô No terreiro de preto velho, iaia Olha, vamos saravar, aqui é meu pai, Xangô No terreiro de preto velho, iaia Olha, vamos saravar, aqui é meu pai, Xangô Mais uma vez, hein, merece Balança, balança, balança Aê, lembrei do pagode aqui, lembrei do pagode aqui Segura aí, segura aí É só cinco centavinhos pra trás A gente tá empolgado hoje, a gente tá A gente tá andando no trilho do trem Aqui ó, lembrei desse pagode aqui Quase que me machuquei No pagode do cacique Bonito Eram três namoradas na festa A Dada, a Neném e a Edith E como se não bastasse Ingrediente pra tal confusão A Dada me chegou com o pai A Neném com a mãe e a Edith Mas quase, quase que me machuquei No pagode do cacique Eram três namoradas na festa A Dada, a Neném e a Edith E como se não bastasse Ingrediente pra tal confusão A Dada me chegou com o pai A Neném com a mãe e a Edith Que terror Quase que o bicho pegou Que terror De repente a chapa esquentou Que terror Que terror Quase que o bicho pegou Que terror De repente a chapa esquentou E o meu sogro que é pai de Dada Foi chegando mais perto E vinha gritando que garoto espuma Pra mim essa roda é o melhor tocador E a minha sogra que é mãe de Neném Foi chegando também Dizendo que gerro igual ninguém tem E dessa vez minha filha acertou E o meu cunhado Irmão de Edith De braço cruzado Me olhando meio desconfiado Ao jeito de quem vai armar Que terror Que terror Que terror Quase que o bicho pegou Bonito Que terror De repente a chapa esquentou Que terror Que terror Que terror Que terror Quase que o bicho pegou Que terror De repente a chapa esquentou Já conheço meu sogro malandro da antiga Não foge da briga É bom pegador Chamou minha sogra no canto escolhido Dizendo que estava parente de amor Manjei a parada A velha danada Colheu meu cunhado de má intenção Destacou o coroa Ficou numa boa Com o garotão Com o garotão E o velho coitado Caiu na cachaça Ficou sem graça De tanto beber Guardei meu cavalo Nem de filhinho Nem fiquei pra ver Que terror Que terror Que terror Quase que o bicho pegou Que terror De repente a chapa esquentou Que terror Que terror Que terror Que terror Quase que o bicho pegou Que terror Balança velho, balança De repente a chapa esquentou Que terror Que terror Que terror Que terror Quase que o bicho pegou 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 Que terror, que terror, que terror Errou Quase que o bicho pegou Errou De repente a chave chegou Vai caber Errou Quase que o bicho pegou Errou De repente a chave chegou Aproveitar essa levada de lembrança aí Lembrança do Arlindo Cruz aqui Gravado pelo grupo Mulejo Nesse clima aqui Aquele partido alto por dia Pintou o lance lá no meu ileto Pintou o pagode no Becudigal Pintou no que a cabeça de entender Pintou um samba lá no trivial Pintou o molejo, eu lembrei você Quando eu mudei já era carnaval Por isso, amor, estou chegando agora Mas não fique zangada, nem fique de mal Os quindô, pula por cima da dor 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 Iaia, iaia, morena Pura que nem uma flor Ai, ai, pequena Jura que é meu amor Não me condena Deixa eu sentir seu calor Os quindô, pula por cima da dor Os quindô, pula por cima da dor Os quindô, pula por cima da dor Os quindô, olha o papo aí, ó Pintou o lance lá no meu ileto Pintou o pagode no Becudigal Pintou o moqueca feita de dendê Pintou o batuque lá no Mangueirau Pintou o moleque eu levei você Quando eu notei já era carnaval Por isso, amor, estou chegando agora Mas não fique zangada, nem fique de mal Os quindô, pula por cima da dor 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 Tava na agulha aqui, cara Volta aquela... Chama de roda? Chama de roda Aí É, esquece mesmo Olha, quem desce do morro não morre no asfalto Lá vem o Brasil, descendo a ladeira Na rola do samba, na sola, no salto Lá vem o Brasil, descendo a ladeira Na sua escola é a passista primeira Lá vem o Brasil, descendo a ladeira No equilíbrio da lata não é brincadeira Lá vem o Brasil, descendo a ladeira Quem desce do morro não morre pro asfalto Lá vem o Brasil, descendo a ladeira Na bola do samba, na sola, no salto Lá vem o Brasil, descendo a ladeira Na sua escola é a passista primeira Lá vem o Brasil, descendo a ladeira No equilíbrio da lata não é brincadeira Lá vem o Brasil, descendo a ladeira E toda cidade que andava quieta Naquela madrugada acordou mais cedo Arriscando o verso gritou um poeta A chuva deu um pouco do samba sem medo Toda cidade vendo o movimento Com tanta cadência descia a ladeira A todos mostrava naquele momento A força que tem a mulher brasileira Quem desce do morro não morre, nós falamos Lá vem o Brasil, descendo a ladeira Bola no samba, na sala do salto Lá vem o Brasil, descendo a ladeira Na sua escola é a pacita primeira Lá vem o Brasil, descendo a ladeira O equilíbrio da lata não é brincadeira Lá vem o Brasil, descendo a ladeira Quem desce do morro não morre, nós falamos Lá vem o Brasil, descendo a ladeira Bola no samba, na sala do salto Lá vem o Brasil, descendo a ladeira Na sua escola é a pacita primeira Lá vem o Brasil, descendo a ladeira O equilíbrio da lata não é brincadeira Lá vem o Brasil, descendo a ladeira E toda cidade que andava quieta Naquela madrugada Acordou mais cedo, arriscando o verso de topoeta Respondeu o povo no samba sem medo Toda cidade vendo o movimento Com toda cadência descia a ladeira A todos mostravam naquele momento A força que tem a mulher brasileira Quem desce do morro não morre, nós falamos Lá vem o Brasil, descendo a ladeira Bola no samba, na sala do salto Lá vem o Brasil, descendo a ladeira Na sua escola é a pacita primeira Lá vem o Brasil, descendo a ladeira O equilíbrio da lata não é brincadeira Lá vem o Brasil, descendo a ladeira Que desce do morro não morre, nós falamos Lá vem o Brasil, descendo a ladeira É, gupado, estamos no turano, ó Lá vem o Brasil, descendo a ladeira Uma vista dessa maravilhosa Lá vem o Brasil, descendo a ladeira Lá vem o Brasil, descendo a ladeira Lá vem o Brasil, descendo a ladeira Bonito! É! Lá vem o Brasil, descendo a ladeira Lá vem o Brasil, descendo a ladeira É, balança, balança Desce do morro não morre, nós falamos Lá vem o Brasil, descendo a ladeira Tá do nascimento, viola É, bonito Aí dá um ré maior que eu lembrei de um partido aqui também Tá no disco do fundo de quintal, Cirana do Povo Segura aí Meu coração É uma pena que voa 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 Lá em que estuada, mistério profundo É um grande oceano Não fica raízes, é mesmo assim Que deixa marcas por onde passar Às vezes é um tema leve de uma canção Tem outras que faz muito pranto rolar Embora guarda pesadelo nos meus desenganos Sonhos bonitos pra quem tá sonhando Até pede a Deus para não despertar Meu coração Meu coração É uma pena que voa Meu coração É uma pena que voa O dia do dia O dia é a chama ardente de um carnaval Em outra ele fica assim Meu coração Meu coração É uma pena que voa 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 Esse filme agora É que não vai Mais um samba da Rindo Cruz que eu gosto pra caramba de cana Ali no Cruz, Junidon Goiabá de queijo, rei junto em tudo Brasil de sangue, suor e amor É Caramuru que amou para Aguaçu É Chicada Silva, seu contratador É Maracanã, Mineirão, Morumbi É Conga, Dejongo, é samba no pé Se liga que meu povo é isso aí Laiá, 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 laiá Laiá, laiá Se liga que o Brasil é isso aí Laiá, 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 laiá Laiá, laiá Se liga que meu povo é isso aí Mas olha, olha Na cor do meu país Mora a razão de ser feliz Brasil miscigenou Brasil se misturou É índio, é branco, é negro E olha, na cor do meu país Mora a razão de ser feliz Está na hora de dizer Ao preconceito não E não há discriminação Então, por que você não vê Que o direito é paz Amor e união Está na hora Está na hora de dizer Ao preconceito não E não há discriminação Então, por que você não vê Que o direito é paz Amor e união É café com leite Arroz com feijão É dupe na vaca É pó varane Maria bonita Que amou lampião Tira dentes, arame Põe a zumbi É cavaco, é banjo Mandeira e tantão É cachaça, pica Agora o Paraty É santa guerreira Que vira em Ansan Se liga que meu povo é isso aí Laiá, laiá Laiá, laiá Laiá, laiá Se liga que meu povo é isso aí Laiá, laiá Laiá, laiá Laiá, laiá Se liga que o Brasil é isso aí Balança Bonito, cara Sabe a Renda Cruz Desse jeito Todos os nossos mestres Nosso samba da nossa música popular brasileira Ai, Misan Pri Canta esse pagode aqui pra mim Dá um ré maior aí Ih, lá vem Bonito Mas pensa, pensa Pensa Que eu estou amargurado Isso eu lembro Como um pobre coitado E essa dor não vai mais me deixar Pensa Que eu não vou ficar direito E nem vou achar um jeito de secar Essa cicatriz Essa cicatriz em meu peito Mas pensa 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 Que eu estou amargurado 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 Eu levo a vida normal E até me sinto feliz Tudo que eu quis conseguir Tudo que eu quis conseguir Repartir Pra chegar a minha paz Depara Depara do partido alto Depara Depara Esse partido é muito bom, cara Que eu estou amargurado Que eu estou amargurado Que eu estou amargurado Rola samba 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 Bom é no Pelô Não é de marcar boveira Quem faz samba No Pelô Parte inteira Entra na roda Ia iá Iô iô Quando o samba É no Pelô Quando o samba É no Pelô Parte inteira Entra na roda Ia iá iá Iô iô Quando o samba É no Pelô É O Pelô é o que a gente quer Homem e mulher Sem distinção, samba no pé e na palma da mão Trazendo axé pelo céu, pelo chão O Pelouro é a força da fé, mostra o que é Religião, é uma reza, uma prece, é uma oração Feita com devoção, e depois de escolher Samba sim, samba não, viva a primeira opção, não é? Todo mundo que vem pra rezar Se abençoar e até saravar sua banda Sabe que Pelouro é aré cair no samba Todo mundo que vem pra rezar Se abençoar e até saravar sua banda Sabe que Pelouro é aré cair no samba Agora a palma da mão no samba de roda em casa, eu quero ver Alô, jogador, eu pagoar Alô, piedade Vixe, pegou, hein? Desabado, bonito Bota o bloco na rua Vou chamar o breque pra voltar, hein? Quer sambar a noite inteira Tem samba no Pelourinho Samba não é brincadeira Tem samba no Pelourinho Se você vem da riveira Tem samba no Pelourinho E escorrega na ladeira Tem samba no Pelourinho Rola samba de primeira Samba bom é no Pelou Não é de marca bobeira Quem faz samba é no Pelou O Pelouro é o que a gente quer, homem e mulher, sem distinção Samba no pé e na palma da mão Trazendo o Axé pelo céu, pelo chão O Pelourinho é a força da fé Mostra o que é religião Uma reza, uma prece, é uma oração Deitar com devoção E depois escolher samba sim, samba não Viva a primeira opção Vamos junto Todo mundo que vem pra rezar Se abençoar e até sarava a sua banda Sabe que Pelourinho é cair no samba Todo mundo que vem pra rezar Se abençoar e até sarava a sua banda Sabe que Pelourinho é cair no samba Pega aí, papai Balã Opa Alô, Garcia Alô, São Salvador Vou de Silvestre, hein Pionim, Pionim A morena gostosa chegou de mansinho Pra samba no Pelourinho E toda formosa me olhou com carinho Pra samba no Pelourinho Na roda de samba mostrou seu valor Samba bom é no Pelou No samba de roda encontrei meu amor Samba bom é no Pelou Eu, 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 eu Não tem sema bom é no Pelou Eu, 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 eu Samba de roda aqui, pai Vamos embora Pega! Vai, Cadu! Tira onda aí dentro Toca baixinho pro Cadu tirar onda Não brinque com meu amor Não brinque com meu amor O amor não é brincadeira E nem é coisa sem valor O meu peito é uma esteira Onde a paz se deitou O meu peito é uma esteira Onde a paz se deitou Se eu chamo você demora Brincadeira tem hora Eu quero que você chora Brincadeira tem hora Brincadeira tem hora Brincadeira tem hora Brincadeira tem hora Um coração Quando ama chora Minga Um olho a lacrimejo e até mingua Em busca de carinho Amor é coisa que nasce dentro da gente Quem não tem vivido doente Medido nos caminhos Essa paixão me demora Brincadeira tem hora Eu chego e você vai embora Brincadeira tem hora 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 A solidão Me vê açoitando meu peito Procuro um jeito com jeito E ela sempre me esquiva Mas a luz Que ilumina meu caminho Ilustra meu pegaminho E as vitórias que a vida me dá Maltrata quem te adora Brincadeira tem hora Juro por Nossa Senhora Brincadeira tem hora 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 Balança aí Balança aí Esse palma é uma bonita Tá gostoso te ver, samba, tô querendo ficar aqui Já é tarde, meu bem, não dá, tá na hora de ir Pega! Tá gostoso te ver, samba, tô querendo ficar aqui Já é tarde, meu bem, não dá, tá na hora de ir Ai, o dia já raiou, vou embora Ai, o dia já raiou, vou embora Essa vida agitada, sem tempo pra nada, não dá pra viver Se eu for por aqui amanhã na estrada, o que posso fazer? Se eu te levo comigo no meu pensamento, seja onde for A saudade batendo, eu volto, correndo pra ver meu amor Ai, o dia já raiou, vou embora Ai, o dia já raiou, vou embora Vai pra dó pra mim, vamos sair um pouquinho do partido? Vamos, vamos, vamos dar uma... É, olha só o que tá fazendo Pra gente ficar... Vou pegar logo esse gajo, vou pegar esse gajo Alô, filha Procurando um refúgio pro amor Entreguei ao que Deus pode dar Conteplei o rei dos astros se pôr Escutei o barulho do mar Emoção, inspiração, fantasia Sensações não soube descrever Era o início de tal poesia Das mais belas que pude escrever Novo mundo eu fui habitar Onde um mais um podem ser três Me amigos se podem imaginar Foi tão bom esperar nossa vez Vou rezar pra saúde reinar Batalhar para vê-la feliz Amiga, nossa linda, bem-vinda, Maria Lins Quando você chegar Vou te abraçar, te eninar Com porcantigas pra te embalar E com você aprender Vendo você crescer Me preparar Sem perceber Pouco a pouco Sentir a infância voltar Vendo a ciranda da vida rodar Procurando um refúgio pro amor Quando você chegar Quando você chegar Vou te abraçar, te eninar Com porcantigas pra te embalar Com porcantigas pra te embalar Com porcantigas pra te embalar E com você aprender Vendo você crescer Me preparar Sem perceber Pouco a pouco Sentir a infância voltar Ver a ciranda da vida rodar Procurando um refúgio pro amor Procurando um refúgio pro amor Me entreguei ao que Deus pode dar Com tempos em desastres secou Escutei o barulho do mar Emoção, inspiração, fantasia Sensações não soube descrever Era início de tal poesia Das mais velas que tu descrevesse No novo mundo eu fui habitar Onde um mais um podem ser três E amigos se podem imaginar Foi tão bom esperar nossa vez Vou rezar pra saúde reinar Batalhar para vê-la feliz Pra mudar nossa vida Bem-vinda Maria Luz Quando você chegar Vou te abraçar Te minar Vou por cantigas Pra te embalar E com você aprender Aprender Vendo você crescer Me preparar Sem perceber Pouco a pouco Sentir a infância voltar Ver a ciranda da vida rodar Quando você chegar Vou te abraçar Te minar Vou por cantigas Pra te embalar E com você aprender Vendo você crescer Me preparar Sem perceber Pouco a pouco Sentir a infância voltar Ver a ciranda da vida rodar 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 Não é, então Depois não vai dizer Que a gente se perdeu Nem vem me perguntar Como isso aconteceu Aconteceu, a gente dava nó, ninguém foi mais feliz Não tinha amor maior, de Samba a São Luís Não teve amor maior, ninguém foi tão melhor Como é que eu vou esquecer você? Não teve amor maior, ninguém foi tão melhor Meu desejo vai nesse avião, minha alma fica Deixa em tuas mãos o coração, uma cantiga Cuida bem do amor, do meu perdão e das meninas Deixa o céu no chão e Deus por perto Quando se tem paz, tá tudo certo Me estrela que ninguém alcança Me abraça, criança O amor é só pra quem merece E por isso pede que eu regresse A saudade é o mesmo que uma prece Depois não vai dizer que a gente se perdeu Nem vem me perguntar como isso aconteceu A gente dava nó, ninguém foi mais feliz Não tinha amor maior, de Samba a São Luís Não teve amor maior Ninguém foi tão melhor Ninguém foi tão melhor Como é que eu vou esquecer você? O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Tender amor maior Ninguém foi tão melhor Como é que eu vou esquecer? E aí, quer chegar a cabeça? Cheguei, então Eu desejo o paz desse avião Minha alma fica Em suas mãos o coração Uma cantiga Cuida bem do amor, do meu perdão E das meninas Deixa o céu no chão e Deus por perto Quando se tem paz, tá tudo certo Minha estrela que ninguém alcança Me abraça Tiago, me zampli O amor é só pra quem merece E por isso perde Que eu regresse A saudade é o mesmo que uma prece De amor 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 Salve Jorge Aragão Aproveitar essa rebarba do Aragão aí Só não entendi A falsa dor Eu defendi Você deixou Amor Amei Mas omiti Se eu me animei Você fugiu Se o amor Se o amor se fez Raiz e flor Caçou Caçou sangrei Ao lado Quando eu disse as verdades E você ao meu lado Siga assim Aonde for Sem pensar Sem pensar em mim Só não Só não entendi Nessa noite Nessa noite Maldade Quando eu disse as verdades Que você ao meu lado Siga assim Siga assim Aonde for Sem pensar em mim Mas a sua maldade Quando eu disse as verdades E você ao meu lado Siga assim Aonde for Sem pensar em mim Sem pensar em mim Mas... Mas... Bom pra caramba a cabeça Opa! Dá um Fá Maior aí Fá Maior, Fá Maior É bom quando o Hélio pede Fá Maior Que tu olha pra cara do Isamplito E vê o desespero Fá Maior É aí mesmo A Mestre Amiga Neto Hoje eu não quero ver ninguém chorando Se rebaixando pra solidão Quero a luz desse ambiente me acesa E o perfume de champanhe Solto pelo ar Vou cantar Lá meu doce bar Sei lá Sei lá Sei lá Com essa razão Meu coração Precisa entrar em festa E há muito tempo A solidão me festa Sei lá Sei lá Amor se mereço sofrer Sei lá se fiz por merecer Toda alegria quer trocar Que vem comigo E sou capaz de apostar Se for preciso E nesse papo de amor Ninguém sai vencedor Porque trazido Na mesa desamou Vamo junto! Vamo embora! Quem sabe que assume Que vem seu amor Bem que com manteza Vamo embora! Hoje me deixe, amanhã eu paro Tenture a minha amargura, hoje ninguém me segura Se for falar de tristeza, não vai sentar nesta mesa Meu coração precisa entrar em festa E há muito tempo a solidão infesta Sei lá, sei lá, amor se merece sofrer Sei lá, sei lá, se fiz por merecer Hoje a alegria quer trocar de bem comigo E sou capaz de apostar, se for preciso Nesse papo de amor, ninguém sai vencedor Por que traçam? Vem me dar mais um trago Tenture a minha amargura, hoje ninguém me segura Se for falar de tristeza, não vai sentar nesta mesa Vem me dar mais um trago Tenture a minha amargura, hoje ninguém me segura Nem vou falar de tristeza, não vai sentar nesta mesa Vem me dar mais um trago Vem me dar mais um trago Não me ocultei Se lembra do pouco que te dei Naquele instante Foi o bastante Valeu por tudo E agora ao chegar a sua vez E por um outro Fazer o mesmo O que aprendeu Mas se me disser que é sem querer Chegou, mas não teve a intenção Foi tudo culpa de emoção Eu volto a ser como era antes Conte comigo, então Vamos junto, rapaziada Está tudo certo Mas se me disser que é por querer Não tem mais jeito Estadisfeito Tudo acabado Me pus ao teu lado e mergulhei Fechei contigo Fui teu amigo Corri perigo Não me ocultei Se lembra do pouco que te dei Naquele instante Foi o bastante Valeu por tudo Agora ao chegar a sua vez E por um outro Fazer o mesmo Jogar chá e O que aprendeu Mas se me disser que é Sem querer Que errou, mas não teve a intenção Que foi tudo culpa de emoção Eu volto a ser como era antes Conte comigo, então Laiala, laiala 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 Que bonito Então vamos lá, rapaziada Vou começar aqui então, Tiago Então vamos assim Alô, mãe Estou na Globo não, hein Estou na fita amarela Vambora, Tiaguinho Afinadinha, né Vamos lá, rapaziada Alô, seninha Alô, Everton Alô, Winston Alô, pai Já me fiz por querer Rapaziada do Nave que tá assistindo Alô, Adriana Mas cuidado não vá Sem entregar Alô, Maria É tão bom Vim vazar É tão bom se querer Sem saber Como vai Vambora, Tiago Terminar Quando a solidão apertar Olhe pro lado Olhe pro lado Estarei Estarei La 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 Ya Chegamos, chegamos Logo, logo, assim que puder Vou telefonar Por enquanto tá doendo E quando a saudade quiser Me deixar cantar Sofrendo E que agora longe de mim Você possa, enfim, ter felicidade Nem que faça um tempo ruim Não se sinta assim Só pela metade Ontem demorei pra dormir Tava assim, sei lá Meio passional por dentro Se eu tivesse o dom de fugir pra qualquer lugar E aflito um pé de vento Sem pensar no que aconteceu Nada, nada é meu Nem meu Nem o pensamento Por falar em nada que é meu Encontrei o anel que você esqueceu E aí Aí foi que o barraco desabou Nessa que meu barco se perdeu Ele está gravado, só você e eu E aí, Tiago Aí foi que o barraco desabou Nessa que meu barco se perdeu Ele está gravado, só você e eu Só o maior, só o maior Como assim, então, vamos Ela me traz um café Na cama Me ama como ninguém Me chama, meu preto, meu nego, meu dengo, meu bem Me aclama Reclama, reclama E me sempre a reclama De gratidão me acusa Faz tudo direito, mas não leva jeito pra ser minha musa E me sempre a reclama De gratidão me acusa Faz tudo direito, mas não leva jeito pra ser minha musa Ela me traz Ela me traz um café Na cama Me ama como ninguém Me chama, meu bem, meu nego, meu dengo, meu bem E me sempre a reclama E me sempre a reclama De gratidão me acusa Faz tudo direito, mas não leva jeito pra ser minha musa E me sempre a reclama Prepara buqueta na hora do almoço Se faz de ver, é que dá pra falar Tá sempre uma ideia, se eu estou caído Tá sempre gemido ao me interfaçar Ela diz que faz parte do meu show E vive cantando a canção do Cazuza Faz tudo direito, mas não leva jeito pra ser minha musa Ela me traz Ela me traz um café Na cama Me ama como ninguém Me chama, meu pelo meu nego, meu dengo, meu bem Me aclama Reclama Reclama Me disse pra reclama De gratidão me acusa Faz tudo direito, mas não leva jeito pra ser minha musa Me alisa Me alisa sorrindo que nem manalisa Me alisa Na trança me trança que nem rapazel É tão Julieta que não verbo treta Não ver o meu e me põe lá no céu Que coisa mais linda, mais cheia de casca Sou eu que passo minha calça, minha blusa Faz tudo direito, mas não leva jeito pra ser minha blusa Ela me traz um café Na cama me ama como ninguém Me chama, meu preto, meu dedo, meu dedo, meu bem Me aclama, reclama, reclama E me senta reclama De gratidão me acusa Faz tudo direito, mas não leva jeito pra ser minha blusa Faz tudo direito, mas não leva jeito pra ser minha blusa Faz tudo direito, mas não leva jeito pra ser minha blusa Os habitantes da terra estão abusando Ao nosso supremo divino sobrecarregando Fazendo mil besteiras e o mal sem ter motivo E só se lembram de Deus quando estão no perigo Os habitantes da terra estão abusando Ao nosso supremo divino sobrecarregando Fazendo mil besteiras e o mal sem ter motivo E só se lembram de Deus quando estão no perigo Vamos, Tiago! Deus lhe faz, Deus lhe guia, Deus lhe abençoa Deus é o nosso pai, Deus é o nosso guia Tudo que se faz na terra Se coloca Deus no meio Se coloca Deus no meio Deus já deve estar de saco cheio Tudo que se faz na terra Se coloca Deus no meio Deus já deve estar de saco cheio Colete curto, palito, palito, sem manga é blusão Niga sem cabelo é juro Palito sem manga é blusão Niga sem cabelo é juro Palito sem manga é blusão Niga sem cabelo é juro Palito sem manga é blusão Olha, moça, eu sou danado Sou bravo, sou valentão Bebo chumbo derretido Busco bala de canhão Eu entrei inferno adentro Pra brigar com a mãe do cão Colete curto, palito, tudo bem roubando Colete curto, palito, tudo bem roubando Me não vai não, me não vai não Pra elisa dei sandália Pra marinho tá blusão Pra luísa dei a rosa Pra rosa não dei o botão Cortei a calça comprida Pra andar de bermudão Niga sem cabelo é juro Palito sem manga é blusão Niga sem cabelo é juro Palito sem manga é blusão Niga sem cabelo é juro Palito sem manga é blusão Colete curto, palito, tudo bem roubando Colete curto, palito, tudo bem roubando De governando, de governando Colete curto, palito, tudo bem roubando Colete curto, palito, tudo bem roubando De governando, de governando Eu só refronzei, olha, tu já foi Mas só refronzei, só refronzei Brincadeira tem hora Brincadeira tem hora Não brinque com meu amor Meu amor não é brincadeira E nem é coisa sem valor O meu peito é uma esteira Onde a paz se deitou Se eu chame você demora Brincadeira tem hora 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 Baiana Serrana Eu tenho um patinho E ela não pediu Para eu morrer Vai alagar Dizendo que se a mudança Seria ela jamais Seria minha Então Eu resolvi Pra não ver a minha Baiana Chora Chora Baiana Serrana Baiana Serrana Eu queria partir Ela Ela me pediu Para eu morrer Laia 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 Dizendo que se eu abandonasse a Serrana Ela jamais Seria minha Então Eu resolvi afinar Pra não ver a minha Baiana Chora Pra não ver a minha Baiana Chora 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 Você sorri, me perguntará, meu bem, o que será? Olha eu que vencer, te responderei A sombra da inveja, meu bem Olha eu que vencer, te responderei A sombra da inveja, meu bem Seu olhar tá me dizendo, você quer me namorar Mas papai não quer deixar, mas papai não quer deixar Mas papai não quer deixar, mas papai não quer deixar Meu cavaco eu vou tocar Vem menina moça, vem menina moça Olha vem menina moça Vem menina moça, vai subir Vem menina moça Isso aí gente, você daí bate palma daí Eles são os crias da comunidade, né mano Então vambora, faz mais som aí, mostra o trabalho de vocês Arrebenta mulher Não estou disposto A esquecer seu rosto de vez E acho que é tão normal Dizem que sou louco Por eu ter o gosto assim Gostar de quem não gosta de mim Jogue suas mãos para o céu E agradeça se acaso tiver Alguém que você gostaria que Estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Ou numa casinha de saqueiro Jogue suas mãos para o céu E agradeça se acaso tiver Alguém que você gostaria que Estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Ou numa casinha de saqueiro Dá cabeça, dá cabeça Não estou disposto A esquecer seu rosto de vez E acho que é tão normal Dizem que sou louco Por eu ter o gosto assim Gostar de quem não gosta de mim Jogue suas mãos para o céu E agradeça se acaso tiver Alguém que você gostaria que Estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Ou numa casinha de saqueiro Jogue suas mãos para o céu E agradeça se acaso tiver Alguém que você gostaria que Estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Ou numa casinha de saqueiro De saqueiro De saqueiro De saqueiro De saqueiro Vamos continuar no somendo Chega pra lá Chega pra lá novo amor Vai procurar novo abrigo Meu coração se cansou E quer fugir do perigo Cada paixão só resulta Sempre em desilusão Sonhos que vão rolar pelo chão Chega pra lá Chega pra lá novo amor Vai procurar novo abrigo Meu coração se cansou E quer fugir do perigo Cada paixão só resulta Sempre em desilusão Sonhos que vão rolar pelo chão E nada poderá conter Meu intento de ter fechado o coração Eu sei que vai ser bem melhor Ficar um tempo só Amor agora não é de nada E nada poderá conter Meu intento de ter fechado o coração Eu sei que vai ser bem melhor Ficar um tempo só Amor agora não é de nada Me menor, me menor, me menor, me menor Segunda-feira estava tão feio Mesmo cansado de tanto samba Subi o morro com a berra triste Estava doida pra comemorar Foi quando o salgueiro passou E alguém começou a falar É essa escola que vai ganhar Foi quando o salgueiro passou E alguém começou a falar É essa escola que vai ganhar Fim em Calheira não foi dessa vez Mas o ano que vem iremos voltar O velho ditado é quem diz Salgueiro é uma raiz E nasce forte em qualquer lugar O velho ditado O velho ditado é quem diz Salgueiro é uma raiz E nasce forte em qualquer lugar Lá, lá vem, Salgueiro Lá, lá vem, Salgueiro Lá, lá vem, Salgueiro Lá, lá vem, Salgueiro Segunda-feira estava tão feliz Mesmo cansado de tantos amar Subi o morro com uma perna Estava doida pra comemorar Foi quando o salgueiro passou Que alguém começou a falar É essa escola que vai dar Foi quando o salgueiro passou Que alguém começou a falar É essa escola que vai ganhar Me enganei, não foi dessa vez Mais um ano que vem que eu vou dar O velho ditado é quem diz Salgueiro é o país E nasce forte em qualquer lugar O velho ditado é quem diz Salgueiro é o país E nasce forte em qualquer lugar Lá, lá, vem salgueiro Lá, vem salgueiro Lá, vem salgueiro Lá, 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 Foi ruim a peça, mas deixei depressa Uma solução para a depressão foi o meu banchão Fizemos acordes, mas pela desordem O meu coração não é mole não Quase que sofri desilusão Quase que sofri desilusão Tristeza, tristeza foi assim Se aproveitando pra tentar se aproximar Ai de mim, se não fosse o pandeiro gansar E o tamborim pra ajudar a marcar O tamborim pra ajudar a marcar Logo eu, com meu sorriso aberto E o paraíso certo pra vida melhorar Malandro desse tipo que balança Mas não vai, de qualquer jeito vai Fica bem mais legal Pra nivelar a vida em alto astral Pra nivelar a vida em alto astral Pra nivelar a vida em alto astral Vamos juntos Vamos juntos Olha, o Wellington me deu uma chamada Que não é Cadu não Não é Cadu não Porque a introdução é de banjo É verdade Tá certo Pra homenagear a gente homenageia direito É verdade, então segura Vai lá Wellington Segura aí Verdade Bora Tiago, bora comigo Dá menor Dá menor E sozinho eu sigo nas horas da vida Sem pedir licença pra continuar E sozinho essa luta vira covardia Deixa eu ir à luta, não posso parar E sozinho eu sigo nas horas da vida Sem pedir licença pra continuar E sozinho essa luta vira covardia Deixa eu ir à luta, não posso parar A vida não tá fácil, não A alegria virou lição A lição aprendida aqui Dentro desse meu coração Eu aceito respostas e até desaforo Mas eu vim dar força pra continuar Eu me macho, eu me derro, eu não passo cama Deixa eu ir à luta, não posso parar Deixa eu ir à luta, deixa eu ir à luta Deixa eu ir à luta, deixa eu não posso parar Deixa eu ir à luta, deixa eu não posso parar Sozinho eu sigo nas horas da vida Sem pedir licença pra continuar E sozinho essa luta vira covardia Deixa eu ir à luta, não posso parar E sozinho eu sigo nas horas da vida Sem pedir licença pra continuar E sozinho essa luta vira covardia Deixa eu ir à luta, não posso parar A vida não tá fácil, não A alegria virou lição A lição aprendida aqui Dentro desse meu coração Eu aceito respostas e até desaforo Mas eu vim dar força pra continuar Eu me macho, eu me ferro, mas não faço cama Deixa eu ir à luta, não posso parar Deixa eu ir à luta Deixa eu não posso parar Deixa eu ir à luta Deixa eu não posso parar Deixa eu ir à luta Deixa eu não posso parar Deixa eu ir à luta Deixa eu não posso parar Muito bom, cara Sabe o que eu não desisto? Sabe o que eu gosto de falar? Desse jeito Valeu, Ricardo Obrigado pelo pedido Pela moral Seguimos no bairro Um abraço pra galera do Arte Popular Aí faz um Fá menor Arte Popular Opa Aqui é partido, né? Vamos juntar a vez Ó quantas, quantas mal dormidas Em clara eu passei Tentando achar uma saída Mas como eu lutei As mágoas sofridas Retratos da vida Paixão recolhida, porém Foi dura a missão A voz da razão Por canto que vinda ao sofrer Ouvindo o som dos tantãs Sentindo os balagandãs Repique bandeira o cavaco e miola A tristeza vai embora Ouvindo o som dos tantãs Sentindo os balagandãs Repique bandeira o cavaco e miola A tristeza vai embora Lalaia, lalaia Mantucada, batucada, batucada Ei, 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 ei Olha o molho Diz que olhar Essa batucada me lembrou? Lá no disco das quadrilhas de um grande? Do grande compositor, saudoso compositor, parceiro, Carlinhos Doutor. Alô, Lisampli, vamos cantar a Espanha. Agora? Agora. Agora. Deus tenha um bom lugar, salve o Carlinhos Doutor. Alô, Roberto Serrão. Você quando me viu cair no chão, finge o nome e negou a sua mão. Sofri, chorei, desabafei, mas não aliviei a minha dor. Foi meu mal não crer, aposto em você, mas foi bom saber. Roda de fogo, girar, e pode crer que a própria vida Aplausa e vibra, que é palco da caída, pra quem faz o mal. E agora você vem chorar com esse ar de falsa feia. Você quando me viu cair no chão, fingiu não ver negou a sua mão. Você quando me viu cair no chão, finge o nome e negou a sua mão. E aí, pegou o Elio? Deixa eu dar. Sofri, chorei, desabafei, mas não aliviei a minha dor. Sofri, chorei, desabafei, mas não aliviei a minha dor. Foi meu mal não crer, aposto em você, mas foi bom saber. Muita amigunça com uma pista e depois bota pra correr. Roda de fogo, girar, e pode crer que a própria vida Aplausa e vibra, que é palco da caída, pra quem faz o mal. E agora você vem chorar com esse ar de falsa feia. Fingida, pinteira, e seca, pinteira. Você se revelou. Salve, quebra! Salve, quebra! Salve! Salve, cadrinha! Só fiz o refrão Os convidados foram Gabrielzinho de Irajá e Junitibao Vamos lá Samba de Wellington Luiz Paulo Roberto Abidu E Vagilou Era um partido alto assim Pintou no céu Um clarão Anunciando Um novo dia Depois De uma noite sem inspiração No sufoco só fiz o refrão Era a luz que eu queria Era a luz que eu queria Pintou no céu Pintou no céu Um clarão Anunciando Um novo dia Depois De uma noite sem inspiração No sufoco só fiz o refrão Era a luz que eu queria Era a luz que eu queria Pra falar de amor Da tristeza que se acabou Da tristeza que se acabou Dei um basta na melancolia Também Falei dos grandes amigos do peito Da família que tanto respeito E da minha pretinha divina Divinamente De tão embolado Até a samba pra frente Depois de botar Tanta brama na mente A ideia rolou Na casa direita Um casal brigava Um lado esquerdo Outro fazia amor Um terreno de fundos Um gabo cantado Anunciando que a hora chegou E eu não sou bobo E bem ajuizado Agradecia É Deus nosso Senhor O samba tá pronto Saindo o refrão E o sufoco acabou E tô no céu E tô no céu O farão Anunciando Um novo dia Depois De uma noite sem inspiração No sufoco só fiz o refrão Era a luz que eu queria Era a luz que eu queria Pra falar de amor Da tristeza que se acabou Deu um basta na melancolia Também Fazendo os grandes amigos do peito Da família que tanto respeito E da minha pretinha divina Divinamente De tão embolgado A samba pra frente Depois de botar Tanta coisa na mente A ideia rolou Na casa direita Um casal brigava Um lado esquerdo Outro fazia amor No terreiro de fundos Um galo cantava Anunciando que a hora chegou E eu não sou novo E bem agilizado Agradecer a Deus nosso Senhor O samba tá pronto Saindo o refrão E o sufoco acabou Que o samba tá pronto E o samba tá pronto Saindo o refrão E o sufoco acabou Que o samba tá pronto E o samba tá pronto Saindo o refrão E o sufoco acabou Pintor no céu Pintor no céu Pintor no céu Pintor no céu Assim que eu gosto Assim que eu gosto Que eu gosto pra caramba Acordei Reagi Contra a dor Consegui Me livrar desses sonhos perdidos Indo em busca do meu paraíso Acordei Acordei Reagi Reagi Contra a dor Consegui Me livrar desses sonhos perdidos Indo em busca do meu paraíso Vem você Perguntar Como está Tô de bem com a vida Não tenho o que reclamar Você bem que tentou Mas é ruim De me derrubar Balancei Não caí Consegui Levantar Você 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 Vem você Esbanjando Carinho Tentando Me seduzir Reprisando Uma cena De um filme Que eu já vi Pois ao invés de chorar Hoje eu quero sorrir 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 Como está Tô de bem com a vida Não tenho o que reclamar Você bem que tentou Mas é ruim Que me derrubar Balancei Não caí Consegui levantar Você 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 Nem você Esbanjando Carinho Tentando Me seduzir Reprisando Uma cena Do filme Que eu já vi Hoje ao invés de chorar Hoje eu quero sorrir Acordei 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 Viajei Contra a dor Consegui Me livrar desses sonhos perdidos E de busca do meu paraíso Vem você Perguntar Onde está Tô de bem com a vida Não tenho o que reclamar Você bem que tentou Mas é ruim De me derrubar Balancei Não caí Consegui levantar Você 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 Vem você Esbanjando Carinho Tentando Me seduzir Reprisando Uma cena Do filme Que eu já vi Hoje ao invés de chorar Hoje eu quero sorrir 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 Onde está Tô de bem com a vida Não tenho o que reclamar Você Bem que tentou Mas é ruim De me derrubar Balancei Não caí Consegui levantar Você 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 É você Esbanjando carinho Tentando me seduzir Reprisando uma cena De um filme Que eu já vi Hoje ao invés de chorar Onde eu quero sorrir Não me mangue 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 Bonito É Música que eu fiz com meu pai Tonho do Cavaco Meu compadre Wilson Moura Me dê sua mão É a primeira faixa Do disco negro De Wellington Luiz Que tá lá nas plataformas digitais Chega lá Diz que a palma da mão do início é o fim Então vambora Palma da mão Meu bem Me dê a sua mão Nas palmas posso decifrar Vai ver a minha intenção Com soco vai nos proporcionar Se você é me permitir Pitando aqui no meu olhar As linhas que eu vejo aí Com as minhas vão se encontrar Vou sair agora Bota o carro na estrada Vou segurar aquela estrela Procurar minha morada Procurar minha morada Porque eu sou como cigano Vivo sempre a viajar Trabalho em busca dos sonhos Estou onde tudo está Meu pé me dê a sua mão Nas palmas posso decifrar Vai ver a minha intenção Com som vai nos proporcionar Se você é me permitir Se você é me permitir Gritando aqui no meu olhar As linhas que eu vejo aí Com as minhas vão se encontrar E depois Que encontrar o seu destino Não seria mais peregrino Vivo sempre em busca do amor Com você Vou até onde quiser Por encanto de mulher Sem saudade do que passar Meu pé me dê a sua mão Nas palmas posso decifrar Vai ver a minha intenção Com som vai nos proporcionar Se você é me permitir Pitando aqui no meu olhar As linhas que eu vejo aí As minhas vão se encontrar Vou sair agora Com outro carro na estrada Vou seguir aquela estrela Procurar minha morada Porque sou como um cigano Vivo sempre a viajar Trabalho em busca dos sonhos Estou onde tudo está Meu pé me dê a sua mão Nas palmas posso decifrar Vai ver a minha intenção Com som vai nos proporcionar Se você é me permitir Pitando aqui no meu olhar As linhas que eu vejo aí As minhas vão se encontrar E depois Que encontrar no seu destino Não seria mais peregrino Em busca do amor Com você Vou até onde quiser Por encanto de mulher Sem saudade do que passar Meu pé me dê a sua mão Nas palmas posso decifrar Vai ver a minha intenção Com som vai nos proporcionar Se você é me permitir Pitando aqui no meu olhar As linhas que eu vejo aí Bom som vai nos proporcionar Com som vai nos proporcionar Se você é me permitir Pitando aqui no meu olhar As linhas que eu vejo aí As linhas que eu vejo aí As minhas vão se encontrar Vai ver a minha intenção Com som vai nos proporcionar Se você é me permitir Pitando aqui no meu olhar As linhas que eu vejo aí As linhas que eu vejo aí As minhas vão se encontrar Vou sair agora Bota o carro na estrada Aê! Guaraje abusado! Aê! Guaraje abusado! Aê! Guaraje abusado! Seria bem melhor Pra mim Pra mim Um sorriso mais ameno Nosso amor está pequeno Cada vez mais dispersivo O ciúme é um veneno Não se encontra o delitivo Se entre nós houvesse a paz Dos bons casais Sem receio, sem conflito Eu acredito que haveria mais amor Se nossos gritos estão aflitos de pavor Mais calor na relação Mais desejo de viver Mais pureza, mais prazer Mais amor, mais união Mas não deu, termina aqui Eu vou partir Mas não deu, termina aqui Sofrer, eu sofri Mas não deu, termina aqui Pula pro rei menor, compadre Fazer uma dobradinha aqui Choro, me devoro Não imploro por você Se enfraqueço, não mereço Viver a sua receita Quebro no inverno Nem entrego a ninguém Porém, porém, meu medo Porém, meu medo, meu segredo É viver Sem ter alguém Que possa me ensinar Amar Te desejar é meu vício Dor pra te fazer chorar Óbvio pra me entorpecer Bebida pra me embriagar É paixão pra me fazer sofrer Enlouquecer Enlouquecer Vou te esquecer Vou te ver assim não dá Sinto que a qualquer momento Vou me abraçar com a solidão Distante da mais bela atriz A deriva minha embarcação Uma luz que salva flor um tris Estrelas brilham, volto a navegar Que a lua vem testemunhar Choro, me devoro Choro, me devoro Deixa aí mesmo Ré maior, ré maior Era uma corda no pescoço Só suicidar Mas era a fase destemunha Pra se levantar Era uma corda no pescoço Só suicidar Mas era a fase destemunha Pra se levantar No fundo do poço Aproveitando o osso A corda no pescoço E eu tô com vontade Era uma corda no pescoço Só suicidar Mas era a fase destemunha Pra se levantar Eu quebro pedras Levanto muros Mãos carregadas Pra ganhar o pão Cortando a serra Rolando tubos Pra rejuntar Minha desilusão E a cada dia Com ousadia Bater nas metas Pra tudo mudar Com paciência Com paciência E humildade Que posso me apegar Renascendo as esperanças De tudo se ajeitar A força que me guia A vencer essa jornada Eu, Maria e as crianças Cortando a serra Era uma corda no pescoço Só suicidar Mas era a fase destemunha Pra se levantar Era uma corda no pescoço Só suicidar Mas era a fase destemunha Pra se levantar No fundo do poço Aproveitando o osso A corda no pescoço E eu tô com vontade Era uma corda no pescoço Só suicidar Mas era a fase destemunha Mas era a fase destemunha Pra se levantar Adora essa canção Adora essa canção, compadre Vai, Tom Luiz, me zamplir E que quer mais? Isso aí Corta no pescoço Valeu, Daniel Tamo junto, irmão Me dá um me mal Então que eu vou Cortar a jaca aqui Ó o pagode aí, ó Teve uma hora Que o pagode pegou Ficou Naquela hora O meu fogo se acendeu Ô, meu benzinho Tô ligado nesse jogo Tô quase pegando fogo Eu tenho tudo em você e eu Tu me balança No balanço dessa dança Feito criança Querendo me encontrar Te juro Estou muito carente Se bater de frente O bicho vai pegar Amorzinho Uma chapa tá quente Tô muito caliente Vou te esquentar Teve uma hora Que o pagode pegou fogo Naquela hora O meu fogo se acendeu Ô, meu benzinho Tô ligado nesse jogo Tô quase pegando fogo Pensando em você e eu Tu me balança No balanço dessa dança Feito criança Querendo me encontrar Te juro Estou muito carente Se bater de frente O bicho vai pegar Amorzinho Uma chapa tá quente Tô muito caliente Vou te esquentar Te zoei Te zoei Querendo te amar Te amarrei E ganhei Tô pronto Tô comendo me namorar Te zoei Te zoei Te ganhei Me amarrei Te ganhei Tô comendo me namorar Filé mignon que tá ligada No meu som Você é tudo de bom Melhor doce que pudei Entra na minha Chega mais Te zoei Tô comendo me namorar Te zoei Te ganhei Querendo te amarrar Te amarrei Te ganhei Muito bem Me namorar Olha te zoei Querendo te amarrar Te amarrei Te ganhei Vai com o papai Dá um pagode que me amarra aqui Faz um nome anói Filma meu pai Samba de Balsinha Oliveira Se liga no papai Tá na mente Tá nos olhos De quem vê Tá na alma Tá na palma Pode ter Tá na alegria De um sorriso Até no peito De quem ama Tá na alegria Dos sentidos Mas também Dos meus ouvidos Quando ouço Canta samba Vem de ter Deus Vem no sangue Da nação Rico ou pobre Vem que o samba É o leão Vem nos acordes Do cavaco Vem nos swings Do pandeiro Vem na levada Do repique O tantã Que marca forte Mete a mão Que tá maneiro Seguro bem Vem no sangue Vem no sangue Só sou Vai buscar quem mora longe Eu vou buscar, vai buscar quem mora longe tambor Vai buscar quem mora longe, vai buscar Vai buscar quem mora longe tambor Vai sim, vai buscar quem mora longe Eu vou buscar, mas vai buscar quem mora longe tambor Vai buscar quem mora longe Quando eu chego na Curimba, se estou no mar pior Ou se o som dos atabaques, eu me sinto bem melhor Sinto o cheiro da esperança, do prazer me satisfaz Com o sorriso das crianças, eu encontro a minha paz Vai buscar quem mora longe tambor Vai buscar quem mora longe Vai buscar tambor Vai buscar quem mora longe tambor Vai buscar quem mora longe Cada toque do tambor, representa um orixá Mexe com a moça do vento, com a rainha do mar Cada um tem sua crença, cada qual tem sua fé O importante é o caminho de Jesus de Nazaré Vai buscar quem mora longe tambor Vai buscar quem mora longe Safado, não vale nada. Deu spoiler? Mas eu amo. Caba da pé, hein? Faz o som maior aí. Se for, vai de novo. Dá só mais um golinho. Podemos sorrir, nada mais nos impede Não dá pra fugir dessa coisa de pele Sentida por nós, desatando os nós Sabemos agora, em tudo que é bom vem de fora É a nossa canção, pelas ruas e pares Que nos traz a razão, relembrando qual mais Foi bom insistir, bom por e ouvir Existe quem pode A força dos nossos pagodes E um samba se faz, visioneiro pra cá dos nossos tantãs E um banjo liberta a garganta do povo as suas emoções Alimentando muito mais a cabeça de um compositor Eterno é tudo de paz, nascentes das várias versões do amor A arte popular do nosso chão É o povo quem produz o show e assina a direção A arte popular do nosso chão É o povo quem produz o show e assina a direção Podemos sorrir, nada mais nos impede Não dá pra fugir dessa coisa de pele Sentida por nós, desatando os nós Sabemos agora, em tudo que é bom vem de fora E a nossa canção, pelas ruas e pares Que nos traz a razão, relembrando qual mares Foi bom insistir, bom por e ouvir Existe quem pode A força dos nossos pagodes E um samba se faz, prisioneiro pra cá Para se cardoso, e um banjo liberta A garganta do povo as suas emoções Alimentando muito mais A cabeça de um compositor Eterno é tudo de paz Nascentes das várias versões do amor A arte popular do nosso chão É o povo quem produz o show e assina a direção A arte popular do nosso chão É o povo quem produz o show e assina a direção Arte popular do nosso chão É o povo quem produz o show e assina a direção Arte popular do nosso chão É o povo quem produz o show e assina a direção É o povo, é o povo quem produz o show e assina a direção É o povo quem produz o show e assina a direção Faz um réu maior que eu vou continuar no Aragão, me ajuda aí Vem, vem pra me ver feliz Joga fora essa dor Esse negro te ama Vem pra perto de mim Qualquer coisa me chama Tá difícil esconder Já sou parte de você Sei Que é uma doce amizade Mas me ajude a entender Que o que sinto é verdade Vem pra me convencer Que não sente saudades De provar meu prazer De beijar minha boca Aragão pra mim Dizem que os dedos sempre tem sabor Quem vai saber Santo, segredo, sagrado, amor Aragão pra mim Tá ligado, né, parada? Dizem que os dedos sempre tem sabor Quem vai saber Santo, segredo, sagrado, amor Vem, vem pra me ver feliz Joga fora essa dor Esse negro te ama Vem pra perto de mim Qualquer coisa me chama Tá difícil esconder Que já sou parte de você Que já sou parte de você Sei Que é uma doce amizade Mas me ajude a entender Se o que sinto é verdade Vem pra me convencer Que não sente saudades De provar meu prazer De beijar minha boca Paga pra mim Dizem que os dedos sempre tem sabor Quem vai saber Santo, segredo, sagrado, amor Paga pra mim Dizem que os dedos sempre tem sabor Quem vai saber Santo, segredo, sagrado, amor Lá, 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 Salve Jorge Aragão, maravilha! Não sei como aconteceu Dava tudo pra saber Onde você se escondeu Tô pensando em... Modo Jorge ativado Uma carta de amor Forma de coração Por quem sabe lhe dizer Que a nossa união foi linda Pra gente acabar assim ainda E dependesse de mim Linda Pra gente acabar assim ainda Onde você for Lá pra mim já é E irei Se você quiser A saudade é dor Volta meu amor Assim que você puder Onde você for Lá pra mim já é E irei Se você quiser A saudade é dor Volta meu amor Assim que puder E o que é dor 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 Tempera de criou Não sei como aconteceu Dava tudo pra saber Onde você se escondeu Tô pensando em escrever Uma carta de amor Uma carta de amor Uma carta de amor Em forma de coração Lá pra mim já é Lá pra mim já é E irei Se você quiser Nada No samba Que lhe dediquei Canto Dores do meu coração Canto a linda paixão Que tanto esperei E o segredo Que aqui guardo É amor Ao pé do passo O belo dia Me sorriu Bom decorando A quem se deu Deja-boa pra quem viu Anunciando a nova fase Que surgiu E o segredo Que aqui guardo É amor Que não chegou Mas que vai chegar ainda Contrariando quem sou eu Lembrando o amor Nem viu que deu A esperança Que com o dia amanheceu Você Você não compreendeu Nada Flores jogadas ao mar Preces pra ir eu andar O que fiz não valeu Nada No samba Que lhe dediquei Canto Dores do meu coração Canto a linda paixão Que tanto esperei E o segredo Que aqui guardo É amor Que não chegou Ao pé do passo Ao pé do passo O pé do dia Me sorriu Bom decorando A quem se deu Deja-boa pra quem viveu Anunciando a nova fase Que surgiu E o segredo E o segredo E o segredo Que aqui guardo É amor Que não chegou Mas que vai chegar ainda Contrariando quem sou eu Perdendo o amor Nem viu que deu A esperança que bom dia A esperança que bom dia Amanheceu A esperança que bom dia Amanheceu A esperança que bom dia E amanheceu Você não compreendeu Que saudade De visa fria Ai como é que fica Amarelo Me ajuda aí Foi insensato Foi insensato Destino pra quê Tanta desilusão No meu viver Eu quero apenas Ser feliz Ao menos uma vez E conseguir O acalanto Vamos cantar, Turan Fui desprezado E magoado Por alguém que abortou Meu coração Coração Fui desprezado E magoado Por alguém que abortou Meu coração Foi insensato Foi insensato Destino pra quê Tanta desilusão No meu viver Eu quero o quê Eu quero apenas Ser feliz Ao menos uma vez E conseguir O acalanto Na paixão Fui desprezado E magoado Por alguém que abortou Meu coração Fui desprezado Fui desprezado E magoado Por alguém que abortou Meu coração Diz aí, pá Destino O que fazes assim Tenha pena de mim Veja bem, não mereço sofrer Quero apenas um dia poder Viver no mar de felicidade Com alguém que me ame Viver no mar de felicidade Vou cantar Vou cantar outro pagode do Morro do Turano Esse é do Salgueiro Salve o Migneto E aí eu vou pular no miolo Meu papai Só mãe ou minha Amor Amor Me perdoe por favor Por falta de pudor Incoerência Com fulgor Aceite o meu clavô Reclamo tua volta pra adorar Ai meu amor Amor Me perdoe por favor Amor Por falta de pudor Incoerência Com fulgor Aceite o meu clavô Reclamo tua volta pra adorar Acinzentar X um amor Que se quebrou E agora choras Me pedindo pra voltar Reconstruir Teu coração Como esse refrão Do matinal Lalaia Acinzentar Acinzentar X um amor Que se quebrou É E agora choras Me pedindo pra voltar Reconstruir Teu coração Como esse refrão Do matinal Lalaia Meu amor Amor Me perdoe por favor Pois é Por falta de pudor Incoerência Com fulgor Com fulgor Aceite o meu amor Reclamo tua volta pra adorar Acinzentar Acinzentar Estes um amor Que se quebrou Bora Bora Agora chora De medido Pra voltar Reconstruir Meu coração Compus esse refrão Vamos cantar Vamos cantar Lalaia 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 Lalaie Lalaia Lalaia Chegou no pagode Baiako Cantou-se copado comigo, Juninho juntou com o DiCaprio O samba tá bom, pediram o partido pro Pipa Foi quando o Chacrinha chegou, cantando mais novo o sucesso E o galo gravou, chegou no pagode, chegou no pagode o paiaco Cantou-se copado comigo, Juninho juntou com o DiCaprio O samba tá bom, pediram o partido pro Pipa Foi quando o Chacrinha chegou, cantando mais novo o sucesso E o galo gravou, os sambas, os sambas da cidade Hoje tem algo mais, gente que faz um samba novo de raiz Que faz feliz a mocidade, de toda a idade, de todo o campo Um verso do Vantui, você vai gostar de ouvir É pique do Jorge André, e o povo vai dizer o que é Suor, cor e palma, vai ganhar O tom e o compasso, traça o espaço, seguindo a história Um verso de quem? Um verso do Vantui, você vai gostar de ouvir É pique do Jorge André, e o povo vai dizer o que é Suor, cor e palma, vai ganhar O tom e o compasso, traça o espaço, seguindo a história O tom, o tom e o compasso, traça o espaço, seguindo a história O tom e o compasso, traça o espaço, seguindo a história Essa não pode faltar, pode Meu bem querido, é meu xotó Chegou fogo, hein? Não sei viver, sem ter você pinhoçar Por isso abri meu coração Pra te aplicar Te dar a paz E muito mais Do que você Um dia possa armar Olha meu bem Meu bem querido, é meu xotó Meu bem querido, é meu xotó Não sei viver, sem ter você Por isso abri meu coração Pra te aplicar Te dar a paz E muito mais Do que você Um dia possa armar Minha vida virou Pois é isso, a companhia Estrela que brilha, ilumina o meu caminhar És o bom que alimenta e sustenta toda a esperança Não vivo a tormenta, só vivo a bonança Porque tive a sorte de te encontrar Meu bem querido, é meu xotó Não sei viver Sem ter você Sem ter você Sem ter você Por isso abri meu coração Vou deixar de te aplicar Eu sempre vou Te dar a paz E muito mais Do que você O dia possa imaginar Um dia possa imaginar Láiá, láiá Láia, láiá Láia, láiá Láia, láiá Láia, láiá Coisa linda! Maravilha, maravilha, maravilha! Maravilha, maravilha! Maravilha, maravilha! Maravilha, maravilha, maravilha! 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 Mas no fundo é só maré Tem maré de marola Tem marola de maré Maré alta e perigosa Mas no fundo é só maré O que é previsto O que é previsto é um reencontro Reinvento, recomeço, já tô pronto Vou realizar a arte de viver Viver é sonhar Sonho bom é pra conter Conteúdo maior E o oceano ao amanhecer Amanhecer Frente a frente a gente topa o que der e vier Topei, paguei, peguei Eu já não sei se é o que é Amor é mergulhar Pular bem fundo na maré Tem maré de marola Tem marola de maré Maré alta e perigosa Mas no fundo é só maré Tem maré de marola Tem marola de maré Maré alta e perigosa Mas no fundo é só maré Mas no fundo é só maré O que é previsto O que é previsto é um reencontro E o fim do recomeço, já tô pronto Vou realizar a arte de viver Viver é sonhar Sonho bom é pra conter Conteúdo maior E o oceano ao amanhecer Amanhecer me exampir Frente a frente a gente topa o que der e vier Topei, paguei, peguei Eu já não sei se é o que é Amor é mergulhar Pular bem fundo na maré Tem maré de marola Tem marola de maré Maré alta e perigosa Mas no fundo é só maré Tem maré de marola Tem marola de maré Maré alta e perigosa Mas no fundo é só maré 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 Você pode ir embora tranquilo, feliz e contente Já agradecendo mais uma vez A participação especialíssima Em 5 Anos do Tempero de Crioula Que é um movimento cultural aqui Do Morro do Turano Quem ainda não conheceu O pessoal de todo o Brasil Que está contribuindo Que está participando Quando estiver no Rio de Janeiro Por favor, venha ao Cometas do Bispo Venha ao Tempero de Crioula É uma comunidade A gente precisa desse carinho A gente precisa desse afeto E o feedback de vocês De tudo que está sendo produzido O Turano tem diversos outros artistas Maravilhosos Daqui a pouco tem a live do Menor do Chapa Inclusive, né meu cumprido? Isso aí, do Renato da Rocinha também Pra quem quiser curtir o samba Continuar na palha E aí, vamos mandar essa? Vamos Vamos junto? Vamos embora Então vamos nessa Vamos cantar Como toda bola é de Pelé A flauta de Altamirro é Violão Badeiro Todo cavaquinho é de Azevedo A voz é Roberto Ribeiro E é um compositor E aí, da Turano 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 Mais um show, mais uma live, mais um Tempero de Crioula, vambora, Pipa, obrigado Wellington, obrigado Cadu, obrigado. Tempero de Crioula, coisa linda. Aversão, cabeça, obrigado, Guará, obrigado, Thiago Bisampli, obrigado, Brejeirinho, obrigado. Siga essa rapaziada na rede social, valeu? Alô, Turano! Mais um sucesso, valeu? Vambora, valeu os Thiagos, tamo junto.